E agora o mal tá laçado, hein? Eita, eita, eita... Agora eu tô jogando Brawl Stars. E agora que eu tô jogando Brawl Stars, né? Estou muito melhorado. Beleza. Um monte de boa, derrotei esses caras. 8 bits aqui. Tomar. Preciso. Opa, bom. Pelo menos eu não vi. Eu fiquei com a qualificação de 10. Oi, eu sou o Kanesad. E estou trazendo mais um vídeo pra esse canalzinho. O bu normal. Agora, o bu que era pra ser normal? Dá pra pelo menos olhar pra frente. Ou tem... Não é isso também. Eu vou jogar com Mortis porque o nível dele tá baixo, então eu vou jogar com Mortis. O que você tem, Mortis? O que você tem, Mortis? Olha o tritinho. Tinho. No combate solitário eu tenho uma estratégia pra poder ver de todo mundo. E o vídeo de hoje é sobre isso. Vitória. Ou seja, eu tenho que ganhar. Mas... Como que eu vou ganhar? É fácil. Eu vou ficar aqui até o ácido vinho. Então, eu vou ficar aqui esperando o ácido vinho. Enquanto ele não venha, eu fico aqui parado. Esperando eles se eliminarem. Enquanto eles não se eliminam, eu vou ficando parado até chegar o combate. Então, eu vou ter mais uma pessoa. E eu vou ter que matar essa pessoa. O ácido já tá chegando, então eu vou ter que me arriscar. E vim pra cá. Eu não tenho nenhum cubo de energia. Isso é o problema dessa técnica. É muito difícil de conseguir cubo de energia. Achei um. Mas não quero matar não. Que burro. Tá aqui dentro. Oi. Eu não sabia. Eu rebotei. Sou bem linda. Agora, eu vou colocar o vinho no nível mais alto. Nossa. É o maior que o vinho. Onde é que é meu nome? Onde é que é meu nome? Onde é que é meu nome? Eu vou pegar primeiro 홍 Merci dream. a minha ecrã já na mesma coisa. Nossa olha o bônus aqui, ó. Que deixaram um hilft odo. Só para que nascesse aqui. Agora um pouco vai conseguir pegar. Sai! Sério? A rosa não é muito boa. O ataque dela é muito pequeno. Eu não vou jogar no cauch. Eu não vou jogar no cauch. Eu não vou jogar no cauch. Eu já fiz a técnica do combate sanitário. E minha técnica no cauch. Simplesmente simples. Eu posso até no seu crack. Mas eu vou ser o melhor. Vitória na rodada. Os caras são bem. Três contra dois não tem problema. Eu com certeza vou ficar com o título de mais cura. Só um metro aqui e eu já sei. Eu matei só um. Oxi. Por que eu não fiquei com mais riscos? Eu não fiz nada. Espero que você tenha odiado ele. Fique com essa linda imagem. Isso aí. Agora eu vou... Agora eu realmente vou acabar com esse número. E tchau. Ah!